Oi, como você está? Tudo bem? Tudo bem, também estou bem. Esse vídeo é para lembrar aos meus alunos de inglês 1 que o material completo da unidade 8 já está disponível para encomendas. Então você pode adquirir esse material completo para poder estudar sem estar conectado à internet. Isso é muito prático porque você pode estudar em qualquer lugar, né? Então o material é composto de material escrito em PDF, áudio em MP3 e material de vídeo. Tudo enviado por e-mail. Então há segurança para o seu pagamento porque ele vai ser feito pelo PagSeguro. Nós enviamos o material no mesmo dia útil que o pagamento é aprovado pelo PagSeguro. Então quando eu recebo a mensagem de aprovação do pagamento, eu envio o material no mesmo dia útil. Nós sugerimos as opções de boleto bancário ou cartão de crédito porque são as maneiras mais rápidas que o PagSeguro vai aprovar o seu pagamento. E aí mais rapidamente você recebe o material, né? Então visite o site newmexico.com.br na unidade 8, aula 1, que vai ter lá o link para a encomenda do material. Ou você pode clicar no link mesmo abaixo na descrição desse vídeo, tá? Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube para receber as novidades. Então tchau, tchau e até a próxima! Tchau!